Obrigado por estar aqui. 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 O pessoal bota a madeira, bota folha verde, aí toca fogo na ponta, folha verde. Tem que ser folha verde para poder cozinhar. Aí vai cozinhando a madeira e depois tira carvão. Ela mesma se apaga o carvão. Isso aí foi da fogueira, sobra da fogueira. Ah, tá. Eu assino. Eu assino. Você assinou, parece? Não, você não. Entra cá, dona Maria. Vem você então. Vai lá, dona Maria. Bota a máscara. É, mas a entrada aí na casa é conselhável. É. 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 Certo. Vai para a casa do velho. Certo. Será que é doido? Wombo, a casa do velho? Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Quanto é hoje de mês? 23. Seu que está ali, de uma maneira, a cadeira ali um pouquinho. Boa tarde. Quer um cafezinho? Não, senhor, obrigado. A gente tomou lá na Furnas. Pagaram quanto, cafezinho? Que mal pergunta. Não, foi cortesia dela. Hoje é 22, né? Ela deu. Não sei que milagre. Porque ontem chegou um cara, um pessoal aqui, que ela tinha... Hoje é 23. Hoje é 23. Ela tinha cobalho. Ela não se perde nada, não. Até seu rastro paga. Não, foi muito bom com a gente. Foi ótimo. Foi muito gentil. Foi da pensão. Vocês querem banana madura? Não bota o tamboreto, não. Não, a gente não... Vocês vão viajar quando? Você quer, Dedé? Você vai viajar quando? Ela quer. Você vai viajar quando? Amanhã cedinho. Aí, tem tamboreto aqui de baixo. Pode pegar. Eu nasci nessa casa. Aí, na espanhada do Brasil. Pode entrar. Dá licença. Pode entrar. Essa aqui é a minha cozinha e eu faço. Sim. Essa aqui é amadurecida no cacho. A senhora vai comer agora? Sim, é que vai comer. E aqui, papai? Vamos com a cadeira aí pra ela se acertar? Sim. Com a cadeira aí pra ela se acertar? Não, ela vai ficar em casa. Ela não quer. Ela se sentar, eu dou no pau nela. Eu dou com a acertada nela. Eu dou o que ela não vai comer agora? Eu dou o que eu não vou comer agora. Eu dou o que ela tá me lembrada.